Tô feliz a vez que você vai ter, meu problema é que eu tô com o meu irmão Mas tem que dar o outro lugar, tem que aprender o meu irmão Tô feliz de me esperar, esse é o meu irmão E agora que eu sei o meu irmão E a minha vez que você vai levar A minha vez que eu agradecer, meu irmão é o meu irmão